Está procurando um canal de dicas, notícias e opiniões sobre o universo Xbox e Playstation? Conheça o canal Novidades Cazuzas, esse eu recomendo, link na descrição. Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês. Galera, estamos aí para mais um vídeo, dessa vez falando do novo Xbox, o Xbox Series X, eu acho que é assim que fala, o Series X, o novo lançamento que foi anunciado na The Game Awards. Eu até fiz aqui um vídeo React desse novo console da Microsoft e também fiz do Hellblade, eu sugiro que vocês assistam assim que possível. E alguns amigos meus compartilharam algumas memes, algumas imagens engraçadas e eu quero comentar com vocês aqui sobre essas imagens, sobre esse novo console. A galera está zoando pra caramba, fazendo várias memes e cara, esse é o tipo de Flame War saudável. Esse é o tipo de guerra de consoles que não dá para levar a sério porque não tem ataques pessoais. É a forma divertida da gente ver a rivalidade entre os videogames, né? Que é o cara fazer uma montagem brincando com o Xbox, em formato de lixeira, em formato de frigo bar, enfim. Vocês vão ver só o que os caras afrontaram. E eu gostei, cara. Esse tipo de brincadeira eu acho bacana. Eu lembro muitas vezes da gente brincar com o Playstation 3 em formato de churrasqueira. A zoeira desse ponto de vista é legal, é divertida, galera. Por mais humor no videogame, menos guerra, sabe? Acho que a palavra guerra de consoles é zoada porque devia ser uma brincadeira, uma grande zoeira de quem tem suas preferências. Eu respeito isso, tá? E respeitando isso eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, as imagens. A primeira aqui, essa aqui é top. Caras, isso aqui foi compartilhado por alguns amigos meus, tá? Eu quero agradecer lá no WhatsApp quem me mandou, né? O Edson, o meu amigo Cazuza, o meu amigo Neo, né? Um abraço pra vocês, muito obrigado. O Cazuza é do canal Novidades Cazuza, mandou pra mim as brincadeiras aí sobre o Xbox novo aí. E olha isso aqui, mano. Não tem como, não tem como eu não achar isso aqui engraçado, velho. Lixeira quadrada cor preta para banheiro. E olha aqui o que é a lixeira. Muito bem. Como diria o Silvio Santos, bem sacado, bem sacado. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu avançar pra próxima. A próxima aqui é da Polishop. A propaganda que nós vamos fazer agora é dessa linda, é, Philips Valita. Os caras zoando Philips Valita aí. O novo, o novo Xbox. Segundo eles, lembra aí a Philips Valita, né? O original, a original aí. Muito legal, muito divertido. O próximo, claro, o Bob Esponja. A galera comparando aí com o Bob Esponja. Fizeram um anúncio todo legal aqui. Colocaram o Bob Esponja ali pra dar uma zoada também. Memes são legais por isso, cara. Os caras conseguem ser bem originais. Olha isso daqui. Colocaram a Brastemp ali e o símbolo do Xbox em cima. Mano, os caras são muito criativos, cara. Olha isso aí. O novo Xbox aí na sua cozinha também. Tem a versão para a cozinha, para todo o Brasil. E galera, aqui está a versão dela mais, né? Com o Merchan mais bem feito. Tá vendo aí, ó? O novo Xbox até dá um zoom aqui. Isso aqui merece um zoom, olha aí, ó. É, meu amigo. Quem falou que o Xbox não é um Abrastemp? Tá aí, ó. A zoeira com o Xbox Series X aí, do Xbox Series X. Vamos lá, vamos pro próximo, vamos pro próximo. Aí o cara aqui falou, pô, eu já tenho um Xbox em casa novo. Um lançamento desse. E não sabia, mano. Eu já tenho aí. E tá aí, ó. Ele mostrou pra gente aí, já. Tá vendo? Já tem nego fazendo unboxing do Xbox One novo aí, ó. Xbox One não. O Xbox novo aí que vai sair, né? Ó aí, ó. Outro aí que tem a versão branca, galera. Já saiu a versão branca da console. Xbox aí, juntando com outras marcas e fazendo aquele show, né? Já com o controlinho ali e tal, né? Que é a versão frigobar do Xbox. Esse cara não tem o que inventar, ó. E aqui eu achei muito legal isso aqui, caras. Dá uma olhada. Ó, aqui nós já temos um hack desenvolvido para o Xbox novo aí, ó. Tá vendo? Esse aqui é para você encaixar o console. Sabe o que eu achei criativo nessa imagem, galera? O pessoal conseguiu colocar ele já aqui simulando, ó. Tá vendo aqui, ó. Já está aí, ó. Bem aqui temos onde ele ficaria, né? Onde o... O novo Xbox ficaria, mano. Esses caras têm que inventar, viu, véi? Por isso que eu gosto da internet. Tem seu lado bom na internet. Nem tudo é briga, nem tudo é treta, confusão. Tem coisa boa. Acabou, acabou. Também estava tão gostoso. Eu estou falando aqui que acabou. A última imagem ali é do jogo que eu gosto pra caramba, que é o Prototype 2. Deixa eu mostrar, galera. Não, isso aqui é show de bola. Esse é um exemplo do que é uma brincadeira, do que é uma zoeira. Obviamente, muita gente vai levar isso aqui a sério. Tem gente que leva o bagulho a sério demais, né? Mas eu encaro como uma boa brincadeira, né? E eu acho que quando sair também aí a versão do PlayStation 5 a galera vai zoar também. É normal. Brincar é muito bom, caras. E a gente pode fazer disso uma diversão que esse é o propósito do videogame. É nos divertir. E se você puder se divertir brincando, tirando sarro, de forma saudável, cara, ó, eu bato palma, tá? Eu critico bastante que guerra de consoles, framework, treta, porque a galera leva pro lado pessoal, ataques pessoais, né? Atacam famílias e tudo mais. Mas essa zoeira aqui, ó, parabéns. Parabéns de coração, beleza? Esse é o nosso vídeo. Então, galera, eu agradeço a todos que assistiram até aqui. Peço a você que se inscreva no canal pra dar uma força, dar uma moral. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. O que você acha dessa brincadeira toda, né? Se você também gosta de brincar assim, beleza? E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Valeu e... Falou!